Estamos aí, né, atendendo a zona rural, sabemos, como você disse, estamos nesse período chuvoso, mas nossa região é a região do agro e tem o escoamento dos grãos, né, a colheita do soja. Então a gente precisa estar atendendo aí todos os agricultores. Então eu estou com uma equipe que está lá no Garça, na verdade estamos em três equipes. Tem uma patroa no Garça, outra mais lá no fundo, na G70, na G23, na G2. A G23 é aqui do Arara, que também tem o escoamento de grão. Então assim, a gente está tentando fazer, sabemos que devido ao período chuvoso não conseguimos fazer um serviço completo, como às vezes precisaria, mas pelo menos esse paliativo para conseguir, né, estar fazendo esse escoamento dos grãos. E essa chuva também chegou com força aqui no nosso município, a gente tem bastante estradas ainda que estão no chão aqui em Alto Garças. E como que está acontecendo esses reparos também nessas estradas? Também, também, nós estamos aqui na zona urbana, até quero aqui pedir a compreensão de toda a população, né, que assim, eles vêm, perguntam e assim, questionam, né, por que que não estão arrumando. Mas a gente está tentando, né, porque nós estamos com duas, duas patrols e a pazinha que eu consigo fazer algum serviço aqui. As duas estão na zona rural e uma está em manutenção. Então assim, a gente está tentando organizar isso ocorrendo, né, aqui e ali. Então assim, nossa semana passada ficou na cidade, fizemos alguns paliativos, agora ela está voltando hoje para a gente, daí, nesse início da semana também fazer aqui dentro da zona urbana. Mas a gente pede a compreensão de toda a população, que às vezes a gente não atende imediato é por conta que a gente está fazendo em outro lugar, né, na zona rural e aí tem a zona urbana. Então, enfim, a gente está aí tentando organizar para que todos sejam atendidos, mas não conseguimos atender todo mundo ao mesmo tempo. E como que funciona também para aquelas questões na nossa cidade, né, onde tem o asfalto, acaba causando aquelas crateras. Como que está acontecendo esses paliativos de tapa-buraco? Então, o tapa-buraco também, né, nós temos aí, às vezes, feito serviço e a chuva vem e leva, né, mas a população questiona, cobra, então a gente não está seguindo nem por bairros, né. Então a gente faz um atendo para tentar atender a toda a zona urbana aí, todos os bairros. Então, um dia está em um lugar, outro dia está em outro, só para fazer esse paliativo mesmo, porque nós sabemos que, se Deus quiser, aí a partir de abril, maio, nós temos o micro, né, e o micro, ele é o tapa-buraco com a lama asfáltica por cima. Então, daí vai ficar a cidade toda organizada. Mas, enquanto isso, a gente tem que estar socorrendo aí e tapando esses buracos. Quanto às ruas de terra, nós estamos, né, até o pessoal que está vindo da zona rural está trazendo as pedras, né, para a gente jogar e depois vir com o cascalho patrolar por cima para tentar ver se segura, né, que a chuva venha, mas que não leve só o cascalho. A gente está fazendo esse serviço. A gente está fazendo esse serviço.